Pai nosso que estás no céu Santificado seja teu nome E venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci E esqueci Que o teu amor Ela por mim Ela por mim Que seja feito assim O alimento desse dia Daí-nos agora e sempre E perdoai nossas ofensas De um modo maior Com o que perdoamos Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor Ela por mim Ela por mim Que seja feito assim Meu Pai do céu E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Amém Meu Pai do céu E não nos deixeis cair Aplausos 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 Aplausos